Olá, amigos do YouTube, gostei aqui pra vocês mais um vídeo de dicas pro Battlelands Royale, desta vez atualizado aqui no começo de 2020. Bom, algumas coisas podem mudar no decorrer do ano, conforme o jogo vai recebendo atualizações, mas no geral, acredito que no ano inteiro, essas dicas vão ajudar vocês aí a jogar melhor, a investir melhor as suas moedas e diamantes no jogo, ou o seu dinheiro real, se você estiver disposto a gastar com o game. Bom, primeiramente, vamos falar já de dinheiro aqui no game, né? Pra quem tá pensando, ah, Marcelo, eu quero comprar o passe e tal, que custa diamantes, como que eu compro ele de uma maneira mais barata, né? Bom, você pode vir aqui e comprar diretamente diamantes, comprar um pacote de R$19,99, que geralmente o passe custa R$80 diamantes, ocorrem promoções, uma hora ou outra, tem algumas atualizações, algumas temporadas no começo que eles dão desconto, mas não é sempre, o preço normal é R$80 diamantes, custa R$20, porém, às vezes aparece uma oferta relâmpago aqui, ó, tá vendo onde tem aquele nomo e tem aquele 12 horas e 12 minutos ali? Às vezes, no começo de atualização, aparece ali por R$7,99, ou melhor ainda, acontece de vez em quando ofertas relâmpago, que duram 5 minutinhos mais ou menos, que geralmente é no segundo quadradinho ali de baixo, onde tem um personagem, e geralmente é uma oferta relâmpago de R$7,99. Não é o caso dessa aqui, porque não dei sorte de aparecer uma oferta relâmpago agora, essas ofertas relâmpagos, elas geralmente consistem em você ganhar um personagem, um paraquedas, uma bandeira, e você ganha 80 diamantes, essas ofertas valem muito a pena, pois além de você ganhar o personagem, ganhar aí alguns itens cosméticos, você ganha diamantes que vão servir para você comprar o passe de batalha, isso é muito útil, então fica de olho nessas ofertas relâmpago que duram pouco tempo. Agora, com relação a moedas, não recomendo comprar em hipótese alguma, elas são muito caras e são fáceis de serem conseguidas, você jogando aqui os eventos, tem os eventos aqui que você pode jogar, inclusive dica para quem vai jogar evento, quando você quer ganhar muita moeda, ganhe a primeira, a segunda, e não ganhe a última partidinha do evento, não faça o objetivo na última partida, que aí você pode repetir gastando fichas de novo, e joga de novo, e de novo, e de novo, vai ganhando apenas moedinhas e vai repetindo, isso acontece com qualquer evento, tem esses aqui que são de 3, mas tem alguns que eu acho que são de 4 ou 5 sessões, partidas que você tem que jogar e cumprir o objetivo. Então, fica a dica de jogar os eventos para farmar moedinhas, tá? É só não cumprir a última vez que você for tentar jogar, aí você repete novamente gastando mais 2 fichinhas, fechou? Bom, vamos na loja aqui para falar de outras coisas para vocês, uma ótima maneira de você conseguir diamantes, é você jogando bastante e ganhando aqui aqueles tokens de partidas, que você vai conseguir essa caixa surpresa sempre quando você conseguir 1.000 tokens, e nela vem 15 cartões, entre eles 15 azulzinhos, que são raros, e um lendário, que é esse... não sei se é amarelo, dá para dizer que é um laranjinha, né? Um laranjinha ali. E você pode ganhar de 1 a 3 diamantes, mas pode ser que você não ganhe nenhum diamante na caixinha, tá? É normal. Vou abrir uma que eu tenho aqui para mostrar para vocês, essas caixas, elas levam 12 horas para abrir, ou você pode assistir anúncios para ir pulando de 1 em 1 hora, o tempo que é necessário para você abrir a caixa. Olha só, eu ganhei cartinhas de personagens, essas cartinhas servem para você desbloquear um novo personagem, ou para você upar ele de nível, que eu também vou mostrar para vocês depois como funciona. E opa, olha só, ganhei um diamante. Agora vocês podem ver, ele mostra no final tudo o que eu ganhei, beleza, vou fechar aqui. Vocês podem ver que está ali embaixo, 190 de 1.000, porque eu já tinha ganhado um pouco mais de 1.000 fichinhas anteriormente. E quando você está abrindo um baú, você não consegue ganhar mais fichas. E o jogo, como vocês podem ver em cima do botão de batalhas, ele acumula no máximo 500 fichas para você ganhar. E aí é o seguinte, você vai jogando partidas, vai ganhando fichinhas, vai diminuindo daquele 500 de 500. Porém, de 1 em 1 hora, ele recarrega as fichas, recarrega de 100 em 100 as fichinhas de novo. Então, por isso que eu recomendo você sempre ficar de olho, ir jogando para você, ir usando as fichinhas ali, e abrir o baúzinho. E quando o baú já estiver pronto ali para você abrir, não espera as 12 horas. Pega e acelera assistindo anúncios, que aí você logo já pode jogar de novo, acumulando mais fichinhas. E, cara, nesse processo dá para você ganhar aí vários baúzinhos desse por dia, viu? Dá para ganhar mais do que uns 2, 3 aí. Tranquilo, é só você equilibrar certinho o tempo de você acumular fichas e ganhá-las de novo. Isso é bem útil. E as fichas, elas são dadas com base no seu desempenho na partida. Se você ganhar uma partida, você ganha 250 fichas, tá? Não importa quantas fichas você tem, isso é uma coisa interessante também. Essa fichinha azul, digamos que você está 10 de 500 ali. Ou seja, você só tem 10 fichinhas para ganhar disponível. Mas se você ganhar a partida, você ganha 250, não importa quanto que você tem disponível ali para ganhar de fichinhas no momento. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí como funciona, então, o sistema aqui de caixa surpresa, que é a caixinha mais rentável do jogo. Aí temos a caixa da sorte, que vem aí 30 cartões, e daí tem aquelas outras... tem as outras informações ali, como 10 raros e 5 lendários. E temos a caixa de batalha, que vem 70 cartões, vem 20 raros e 15 lendários, pelo menos. Pode vir mais, tá? Mas é o mínimo, vem isso de raros e lendários. Elas são bem caras, eu não recomendo comprar as caixinhas. Por exemplo, eu recomendo muito mais você comprar o passe de batalha do que comprar uma caixa de batalha. Eu acho que não compensa muito, não. Tem chance de essas 70 cartas que você ganhar não terminar de desbloquear nenhum personagem. Enquanto se você comprar o passe, você tem muito mais objetivos para jogar no decorrer aí da atualização da temporada, né? Temos aqui o reforço estelar e o reforço de token. O reforço estelar é o seguinte, ele vai te dar o dobro de estrelas para você upar no passe. Que atualmente no passe você vai ganhando estrelinhas cumprindo objetivos para upar. E com isso aqui você pega e tem por 24 horas o dobro de estrelinhas. Ajuda bastante, mas eu acho que é muito caro, não vale a pena. Mas se você ganhar isso, que tem como ganhar, eu vou mostrar depois para vocês, aí compensa. E seguinte, se você já está com o reforço estelar e comprar outro, digamos assim que você desbloqueou. Porque não dá para comprar dois seguidos também, né? Deixa eu mostrar para vocês que dá para ganhar aqui nos troféus. Mas é só um exemplo. Aqui dá para ganhar esse reforço estelar. Está vendo ali o reforço estelar? Aqui, ó. Reforço estelar. Se você ganhar, tem dois aí para usar. Não ative os dois ao mesmo tempo. Aqui ganha outro mais para frente. Não ative ao mesmo tempo porque ele só conta no máximo 24 horas. Você vai perder tempo, perder reforço estelar se ativar mais de um enquanto o outro ainda estiver ativo, tá? Bom, temos aqui do lado o reforço de token que esse aqui ele vai te dar nos próximos 5 mil tokens que é aquele para ganhar a caixinha surpresa. Lembra que eu mostrei para vocês antes aquela caixinha de mil tokens? Os 5 mil próximos que você ganhar eles vão vir em dobro. Eu não recomendo. Eu acho que isso aqui não vale a pena também porque é muito caro. 35 diamantes por isso? Não. Eu acho que não vale a pena. Aqui embaixo temos a lojinha diária que isso aqui é o único. Cada pessoa tem uma lojinha específica para você. A que está aparecendo para mim não é a mesma que vai aparecer para você no mesmo dia. E aí aparece aqui, ó. Personagens, arma corpo a corpo, rastro, para você comprar cartinhas e para você desbloquear ou upar eles. Então está aqui uma utilidade muito bacana para você utilizar suas moedas é comprar coisinhas na loja. Temos aqui os diamantes que, como eu falei para vocês, não compensa comprar diretamente o diamante aqui. Compensa você esperar aparecer uma oferta relâmpago de 5 minutos aqui. Essas ofertas relâmpago aparecem de uma hora para outra, tá? Não tem dia certo, não tem truquezinho para fazer aparecer. Aparece do nada. Para mim, aparece toda semana, tá? Toda semana aparece uma ou duas vezes, pelo menos. Mas não tem hora ou dia certo. Ah, e outra coisa, não precisa se preocupar. A oferta relâmpago, quando ela está para aparecer para você naquele dia, ela vai aparecer independente da hora que você entrar no jogo. Ela funciona assim, você entra no jogo e ela começa a contar 5 minutinhos que você tem para comprar por R$7,99 um pacote de personagem, um item cosmético e 80 diamantes. É bem bacana essas promoções de R$7,99. E aqui embaixo temos as moedas, como eu falei para vocês, não comprem porque não compensa. É ridículo o preço das moedas, tá? É alto demais. Aqui temos os personagens, personagens que vocês podem ver, vários meus estão aí verdinhos e piscando, é porque eu posso upar eles de nível. Quando você desbloqueia um personagem, ele vai ficar aqui com um contornozinho falando para você tocar e desbloquear. E depois que você tem um personagem aqui com muitas cartinhas, você pode tocar aqui, em carregamento combatente, você pode personalizar ele com várias coisas e você pode atualizar. Essa atualização vai subir ele de nível. Se eu subir de nível desse personagem, ele vai desbloquear aqui os passos. Aí eu vou poder colocar uns passos diferentes no personagem que ele vai utilizar no gameplay. Deixa eu até mostrar um personagem para vocês que eu tenho os passos desbloqueados. Por exemplo, esse aqui, eu já tenho os passos. Olha, eu coloquei um passo diferente nele, ele fica deixando esses rastrinhos para trás, diferentes. Aí tem a arma corpo a corpo no nível máximo também. Esses são os personagens comuns. Aí tem os raros, os raros tem a mesma coisa também, você tem esses mesmos itens. E aí temos os lendários. Os lendários, eles desbloqueiam o visual no último nível, eles têm um nível a mais. Por exemplo, olha só, a Astrid aqui, ela desbloqueia um visual roxinho. Então, os lendários, só que os lendários são muito caros para upar, tá vendo ali? Custa mil para upar para o próximo nível e precisa de muito mais cartinhas e as cartinhas lendárias, obviamente, são as mais difíceis de você conseguir. Aqui tem saque, aqui eu recomendo muito você explorar porque é um lugar onde mostra a informação de cada arma. Você vai ver qual arma é mais forte, qual tem o alcance melhor, qual dá mais dano em menos tempo, sabe? É muita coisa, muita informação legal que você vai obter nessa guia aqui, nessa parte aqui do saque. Eu recomendo, dê uma explorada nessa parte que é por isso que eu não falo ah, tal arma é melhor ou tal arma é pior. Você tem que julgar de acordo com o seu gameplay. Vem nessa sessão e dá uma descoberta, dá uma fuçada aqui, digamos assim. Bom, temos aqui informações que aqui mostra suas informações de combatente, aqui mostra todas suas estatísticas, quantas batalhas você jogou. Vocês podem ver que eu já joguei 5.302 batalhas, tô jogando já o game há um ano e meio mais ou menos. Eu jogo ele já desde a primeira temporada. E aqui você tem estatísticas de cada temporada. Olha só, eu jogo desde a primeira como eu falei pra vocês. Aqui vocês podem ver estatísticas de cada temporada, o que eu joguei, o que eu fiz, o que eu conquistei. Temos aqui em cima, galera, tá vendo lá em cima aquele botãozinho que tem um celularzinho lá no canto superior direito? Lá em cima, faça, cara, faça isso assim que você abrir o seu jogo na próxima vez, vai ali e toca nele pra ver se tá conectado a sua conta, tá? Deixa eu ver se nas configurações tem isso também. Vamos dar uma olhada aqui, aqui não aparece, né? Ah não, tem um botão sair ali, tá vendo esse botão sair? Se não tiver o botão sair, significa que você acha que não tá conectado. Deixa eu colocar aqui, isso, ele é um botãozinho de sincronizar o seu progresso na nuvem pra você não perder o seu progresso se você trocar de celular e der algum problema com o seu celular, tá? Então é bem importante aquilo ali. Aqui temos a aba de amigos, de amizades, que você pode adicionar o seu amigo pela tag dele, por aquele nome, tá vendo ali, Marcelo, SFYT, hashtag 2228, você pode convidar por essa hashtag ou você pode compartilhar um link de amizade. Tocando nesse compartilhar link de amigo, ele gera um link seu que você pode mandar lá no WhatsApp, no Twitter, no Face, onde você quiser pros seus amigos e eles te adicionam mais facilmente através do link. Aqui ficou os convites pra jogar e aqui os pedidos. Beleza? Bom, ah, outra coisa interessante, você aqui nas configurações, você pode desativar pra não ficar aparecendo pedidos de amizade nem pedidos pra jogar ali em cima, aquele show requests que eu deixei desativado porque a galera ficava me pedindo muitas vezes pra ficar jogando, né? Aí temos aqui nas configurações várias coisas, né? Você pode desativar a música do jogo, o som dele, o minimapa, se você quiser desativar, pode desativar, mas eu não recomendo, é muito útil ter o minimapa. Os controles, você pode tirá-los da tela, se você tá acostumado já a pegar dos dois lados da tela ali e usar, não precisa do analógico, você pode jogar sem aquele analógico aparecendo, é o que eu faço, fica melhor pros vídeos, inclusive. Região, eu recomendo vocês deixarem quem é brasileiro e tá assistindo esse vídeo, SA, que é a América do Sul, tá? Que aí você vai ter uma conexão melhor. Tem ali do social, configurações também, e esse Hello Buddy Requests, isso aí significa que você deixa as pessoas te convidarem pra amizades, se você tirar isso ali as pessoas não conseguem te convidar pra amigo, tá? Bom, aqui você pode ver novidades do jogo naquele jornalzinho lá em cima, você vê as novidades, últimas coisas que lançaram no jogo, recentemente lançaram a Uzi aí, nova arminha pra ele. Na abinha eventos, eu já mostrei pra vocês no começo, e aqui é a tela principal, né? Na tela principal, seguinte, vocês tem aqui também esse botãozinho aqui embaixo, com essa estrelinha piscando, que é o passe de batalha. Aqui você pode ver tudo que você tem pra desbloquear, e você desbloqueia com estrelinhas, que são esses desafios diários ali em cima. Só que, eu não tô ganhando mais estrelinhas como vocês podem ver, eu tô ganhando moedas, porque atualmente o passe se funciona da seguinte maneira, assim que você termina o passe, você chega no nível máximo dele, você vem aqui e você começa a ganhar cumprindo missões diárias, moedas. É muito bacana, uma novidade que veio com essa temporada 8, que é a que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. E os desafios semanais ali embaixo, duram uma semana, eles costumam terminar no domingo, domingo às 9 horas da noite, pelo menos no horário aqui do Brasil, você, às 9 horas da noite do domingo, ele reseta e muda essas missões semanais. Então, fique de olho, complete elas, inclusive os desafios diários é às 9 horas da noite de todo dia também no horário de Brasília, tá? Aqui ele sempre fica falando pra ativar o reforço estelar, mas não caia nessa cilada não, tá? Como eu falei pra vocês, não vale a pena. Bom, vamos voltar aqui. Temos batalhas personalizadas, isso aqui você cria uma sala privada pra jogar com seus amigos, porém, pra você criar uma batalha personalizada, você tem que ter passe de batalha, esse é um requisito do jogo, sem você ter um passe de batalha, você não consegue criar uma partida. Quando você cria uma partida, você pode colocar regrinhas aqui, se você quer que tenha bots, quantos jogadores você quer que tenha, no máximo, você tem também aqui, você pode convidar seus amigos pra jogar, você consegue colocar, se você quer uma partida com solo, duo ou esquadrão, isso é bem legal, e você pode começar diretamente. E lá em cima tem um olhozinho, naquele olhozinho, se você tocar, você tem um código, com esse código, qualquer um entra na sua partida antes de você iniciar ela, entra nessa salinha de lobby, ou você pode vir aqui em compartilhar, ali, código da sala, compartilhar, você compartilha um código e as pessoas entram pelo link, tá? Vamos sair aqui, ele vai pedir confirmação, beleza? E vamos lá jogar, na hora de jogar, você pode jogar solo, duo ou esquadrão. Se você não tem amigos pra jogar, eu recomendo você jogar solo ou duos, porque solo, obviamente, é mais de boa, você consegue chegar até lá no final, vai enfrentar uma pessoa sozinha, né? Duos, você tem a chance de cair com uma pessoa que vai te ajudar, então isso pode lhe ajudar a conseguir mais vitórias, mas se você cair com um bote ou com uma pessoa que não ajuda muito, pelo menos você lá no final, no máximo, vai ter que enfrentar duas pessoas, assim, mano a mano, no finalzinho. Esquadrão, é complicado, só recomendo jogar esquadrão se você tiver amigos pra jogar com você, ou pra fazer missões, claro, mas se você tiver amigos pra jogar com você, beleza, eles vão andar com você, a chance de ganhar é alta. Se você não tiver amigos pra jogar Beral Lens com você, jogue só duos ou solo, porque esquadrão, se o seu esquadrão não andar com você, todo mundo morrer, cara, você tá ferrado, no final você vai ter que enfrentar um esquadrão sozinho, então por isso eu recomendo solo ou duos pra você que tá jogando sozinho, beleza? Bom, vou jogar uma partidinha aqui e vou dar dicas pra vocês agora no meio do gameplay, tá? Olha só, colocando em batalha aqui, ele vai carregar, ele mostra suas informações, você escolhe o lugar pra cair. Esses pontinhos brancos, esses branquiçados que estão aparecendo, é onde a galera tá marcando que vai cair, então procura não cair junto onde tem muito aglomerado de pessoas, onde tá muito pontinho branco, não caia ali, porque ali vai tá uma galera, vai tá uma disputa enorme pelas armas, pelos itens que vão tá naquela região. Qual o melhor lugar pra cair, Marcelo? Cara, isso depende de pessoa pra pessoa, viu? Eu recomendo cair nos cantos do mapa, eu não recomendo cair no meio do mapa, principalmente se você é iniciante, então caia pra lugares um pouquinho mais afastados, mas vai caindo, vai variando que você vai vendo qual lugar que você acha melhor, porque tem um certo padrão de armas e itens que aparecem, tá? Tem alguns lugares que costumam ter ali caixinhas douradas pra você abrir, tem uns lugares que costumam ter mais escudos, então isso varia de lugar pra lugar, tá? Quando você tá andando aqui, vocês podem ver que eu posso selecionar a mãozinha pra dar soco, então se você derrubou alguém, você derrubou algum cara, você tá jogando em duo, que o cara pode ficar caído no chão, você finaliza ele no soco, tá? Pra não gastar munição à toa, é a minha recomendação pra vocês. Olha só, vou pegar a Kar 99, que é uma arma boa de longo alcance, essa arma aqui é boa porque o alcance dela é longo, ela tem um dano crítico muito forte. Olha só o carinha ali, vamos lá, isso aqui é player, hein? Eu sei só pela movimentação quando é player e quando é bot. Opa! Toma, meu querido. Ih, ele tá de Scar, hein? De perto eu não tenho chance com ele, eu só tenho chance contra ele de longe, galera, de perto ele tem vantagem sobre mim porque a Scar é uma arma boa pra perto. Bom, vamos vazar aqui porque eu tô comprando briga meio que à toa, né? Vamos sair vazado daqui, ó, quando você vê essas construcõezinhas, cuidado na hora de entrar nelas, ó, o cara deixou um rastrinho, eu vi que tinha alguém ali dentro, vocês viram? Tinha um rastrinho ali na porta, isso significa que alguém acabou de entrar ali, se alguém acabou de entrar, cara, não entre porque o cara pode estar com uma doze te esperando ali pronto pra dar uma balinha em você. Nossa, eu dei um crítico no cara aqui agora, opa, e mais um tirinho nele, e já era, rapaz, olha só, deixa eu pegar a vida aqui, o escudo, sempre que você vê escudo ou vida e você estiver precisando, não hesite, sempre pegue, tá? Nunca deixa pra depois, você tá precisando, você tenha um item que dá pra se curar no momento, se cure, porque você não sabe se depois vai ter uma treta e você vai ter que lidar com ela, evite a tempestade, ande nas bordas da tempestade, tá vendo essa linha meio rosa aí que a gente tem? sempre ande fora dela pra você não tomar dano, é claro, isso é padrão de Battle Royales. E ande nas bordas da safe, não vai desnecessariamente lá pro meio do círculo, tá? Fica mais nas bordas, porque nas bordas você tem mais chance de encontrar inimigos que estão saindo desesperados da tempestade, ó, o carinha tá de 12. De perto ele, ih, rapaz, tô ferrado agora. Ih, ele se aproximou de mim, de perto ele tinha vantagem sobre mim, de longe, eu tenho vantagem sobre ele porque eu tava ali com uma arma de longo alcance, mas de perto eu não tenho vantagem contra ele. Tem isso aí também, na hora de você escolher uma arma, eu recomendo o seguinte, no começo das partidas use uma arma de longo alcance, se você vê uma sniper, se você vê uma car, use elas que é bom, você tá longe dos inimigos, então você tem aquela chance de dar uma corridinha perto dele, atira, corre, atira, corre. Então você tem essa possibilidade. Agora se você tá lá no finalzinho do jogo, é bom ter uma 12, uma cano duplo, porque são armas mais mano a mano, mais pertinho, e você vai tá perto do seu inimigo. Bom, deixa eu mostrar uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, que lá em cima tem aqueles troféus, tá vendo? Naqueles troféus, você pode ver um ranking mundial aqui de jogadores. Esse ranking aqui é bem difícil de subir, porque tem uma galera que é muito viciada, mas embaixo a gente tem recompensa de troféus, que é uma coisa que surgiu nessa temporada muito legal, e esses troféus você vai conseguindo conforme você fica em melhores posições em cada partida, e conforme você causa dano, tá? E vai aí recuperando as premiações que você ganhar aqui, tá? Vem resgatar elas, não perca, ó, vem muita coisa legal, vem caixinhas, moedas, reforço estelar, vem até diamantes, então vale a pena você vir aqui de vez em quando dar uma olhadinha pra recuperar, pra ganhar aí as recompensas de você subir aí nos seus troféus, tá? Bom, nesse maisinho aqui você convida seus amigos pra jogar com você, agora não tem ninguém online pra eu convidar, e vamos lá jogar mais uma partida que eu tenho mais coisas pra falar pra vocês no meio do gameplay, vamos lá dar uma olhadinha. Se você vê uma daquelas caixinhas douradas no mapa, não pega e treta só por elas, que às vezes não vem coisa tão boa, mas se você tiver sozinho e tiver uma caixinha daquela, vai lá e abre, que vem coisa boa, tá? Às vezes. Às vezes não, às vezes sim, às vezes vem coisinha meio meh, então por isso que eu falo que é o seguinte, se você vê uma caixinha dourada, só vai lá se não tiver ninguém perto, se tiver alguém já indo ali numa caixinha dourada, não compensa às vezes a treta, tá? Outra coisa que não compensa a treta é você pegar e tretar com alguém por causa de airdrop, e inclusive se você quer evitar de encontrar inimigos, quer chegar até o final da partida vivo, evite de ir correndo airdrops, principalmente drop que estiver longe, sabe aquela caixinha que cai do ar? Se ela cair pertinho de você, beleza, fica ali, abre ela numa boa. Agora se ela cair longe, cara, nem perde tempo indo lá, porque até você chegar lá, alguém já teve essa ideia de ir lá pegar também, ou alguém já estava perto do airdrop da caixinha caindo, tá? Do ponto de suprimento, então fica a dica pra você, se você vê um ponto de suprimento caindo, agora vai cair um, vai cair lá longe, vai cair fora da área segura, fora do círculo branco, então, cara, nem compensa eu ir lá, não vai dar tempo, vai ser, olha só malandrinha, eita, ele tá de 12, ó, o que eu falei pra vocês, agora ele tem vantagem sobre mim de perto, opa, ele é meio noobzinho esse aqui, hein? Opa, me arrisquei um pouco chegando perto dele, porque como eu falei pra vocês, ó, ele tava de 12, essa arminha aqui, ó, que tá no chão na minha frente, a 12, ela é muito boa de perto, é uma das armas mais letais de mano a mano, porém, só mano a mano, porque o alcance do tiro dela é super curto, então se o inimigo tiver uma média, longa distância, você nem acerta ele. Ó só, abrir a caixinha dourada que eu falei pra vocês, vem coisas boas? Vem, vem, costuma vir arma dourada, na verdade, sempre vem arma dourada, que arma dourada dá um pouco mais de dano do que uma arma da sua versão normal, costuma vir munição, e costuma vir algum escudinho, é bacana? Sim, ajuda, mas às vezes vale você morrer por isso ali? Não, né? Convenhamos, então por isso que eu falo que se já tiver um inimigo ali pronto pra abrir a caixinha, deixa ele ali, vaza, e não fica puxando treta não, a não ser que você viu que o inimigo tá com pouca vida, aí quem sabe você tem alguma chance. Esses itens consumíveis, vocês viram que eu acabei de usar ali um escudo, eu poderia ter guardado pra depois, mas cara, eu usei agora, porque vai saber se depois eu não vou estar no meio de uma baguncinha, vou estar no meio de uma treta séria, e aí não dá pra usar no meio de treta, esquece, tem gente que às vezes no meio ali da troca de tiro vai se curar, vai colocar escudo, não faça isso, a não ser que seja aquele escudo instantâneo que você pega do chão e já usa, obviamente, aí não tem problema, mas você usar esses itens consumíveis, não usa no meio do tiroteio, a não ser que você consiga correr, se esconder e usar, porque no meio da treta se você usar, você tá se entregando, porque o inimigo ele vai te atirar e vai te eliminar porque você vai ficar lento, quando você tá ali aplicando escudo, aplicando bandagem, o seu personagem fica muito lento, então você vai se movimentar devagar, o inimigo vai ter vantagem sobre você, você vai, cara, você tá se entregando, então não use isso no meio de baguncinha, tá? No meio de treta, use esses itens consumíveis o quanto antes se for possível. E olha só, tô com quase toda a barrinha de escudo lá, que é o azul que vocês podem ver, o verdinho é vida, tem 15 inimigos, 15 pessoas vivas contando comigo, né? Eu já eliminei uma pessoa, sempre fique de olho no mapa, costume abrir o mapa aqui e dar uma olhada pra onde vai fechar a safe, se vocês veem que ela vai fechar longe, já corre o quanto antes, não fica esperando ela começar a fechar pra você sair, tá? Se você tá na beirada, tá aqui na borda, eita, consegui passar, e você vê que ela tá longe, já vai vazando o quanto antes. Tem uma galera que deixa pra vazar só em cima da hora. E olha a galerinha aí. Opa! Vem cá, meu parceirinho. Toma! Opa! Versão dourada aqui da arma, vou pegar, vou pegar aqui esse comprimido, comprimido, se você tiver no fim da partida, vale a pena usar ele e vai dar ruim aqui. Não, não deu ruim, ô louco! Ó, vou usar o comprimido aqui, peraí, antes de pegar aquilo ali eu vou usar o comprimido, né? Porque eu uso o comprimido, pego aquilo ali e agora eu vou ter escudo. Beleza, usei aqui, ó, usando o quanto antes como eu falei pra vocês. Beleza, usando. Show de bola, vou pegar a Scar porque ela tem uma cadência melhor, aqui no finalzinho eu acho que é melhor, tem uma cadência boa. Vamos lá, dá dano, sempre que você puder dar dano nos inimigos, dê dano. Ah, eu eliminei o cara, ele me eliminou e eu eliminei ele. Fiquei em quarto lugar aqui. Não rolou vitória nesse vídeo, mas deu pra vocês entenderem, né? E se você quiser ver quem te eliminou é só você ficar assistindo ali que você vê um cardzinho com as informações da pessoa que ele eliminou. Outra coisa importante, se você quiser saber se tinha muito bote ou não na partida, no final, quando aparece aqui essa lista do nome dos jogadores, quando aparece aquele botãozinho detalhes, significa que era um jogador de verdade, era uma pessoa que tava jogando ali com esse nome. Agora, quando aparece em preto e branco, olha só, tá vendo esse aqui? Johan Dark, tá vendo que não dá pra clicar em detalhes? Significa que isso aqui era um bote, era inteligência artificial. Você pode ir pra baixo, você vai ver que tinha muitos jogadores, tô jogando de dia aqui pra vocês, tô jogando, olha, a 1h44 da tarde, aí olha só, esse milione e tal, não tem. E se você quiser partidas mais fáceis, eu recomendo você jogar de madrugada, de madrugada é o momento que mais tem bote e que eu acho que é mais fácil de ganhar partidas. Então, se você quer farmar vitória, quer fazer missões, de madrugada é o melhor período. Meio da tarde, metade da noite não compensa. Se você for jogar ali às 6h da tarde, 7h da noite, 9h da noite, cara, ali tá cheio de jogadores, tá? Agora, se você for jogar 2h, 3h da madrugada, se você fica acordado nessa hora, é melhor, fica mais fácil, pelo menos, tá? Porque é menos jogadores. Então, pra você que é iniciante e fica acordado até de madrugada, eu recomendo jogar de madrugada porque fica até mais fácil pra você conseguir vitórias, tá? Bom, galera, mas eu acho que era isso que eu tinha mostrado pra vocês, das principais dicas que eu tinha pra dar aqui de Battlelands Royale, tenha cautela, tá? Vai com calma, de começo vai ser difícil, o jogo não é fácil pra quem não tá acostumado a jogar jogo de tiro no celular, mas olha, jogando algumas semaninhas você vai ficar fera e vai conseguir jogar bem, tá? Minhas dicas lá no mapa, como eu falei pra vocês, cai afastadinho, não cai onde tem muitos pontinhos ali na hora que o pessoal tá caindo e vai com cautela, pega uma arminha boa, como eu falei pra vocês, olha aqui as estatísticas de cada arma onde você vem aqui em combatente e depois vem em saque, olha aqui, vê qual que é a arma que você achar mais interessante, dá uma olhada também nesses consumíveis aqui pra você entender o que cada um faz, aí você vai entender melhor o momento certo de usar cada um. Ah, outra dica importante, sempre tem algum personagem temático, galera, eu não recomendo comprar esses personagens temáticos, eles custam meio caro, tá? Porque é um pacote que vem o personagem e só 50 diamantes, costuma vir menos diamantes do que outros pacotes, só porque é um personagem da temática, né? Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui comecinho do ano, ainda tá com a temática meio que de Natal, né? Digamos assim, por isso que tá o personagem natalino aqui, o Nomo. E olha só, o preço dele não compensa, cara. Vem 50 diamantes, não compra nenhum passe isso, sacou? Então acho que essas ofertas de personagem temático, só se você gostar muito do personagem temático, senão eu não recomendo a compra, beleza? Bom, galerinha, mas era isso que eu tinha uma sorte aqui pra vocês, essas eram as dicas em 2020 aqui pro Battlelands Royale, eu espero que vocês consigam jogar bem e se deem bem aí no game e acompanhem o canal aqui pra mais dicas, né? Conforme o jogo for atualizando, recebendo novidades, que com o passar do tempo ele vai mudando, tá? Ele vai tendo coisas novas, então algumas dicas podem aí não valer mais daqui a alguns meses, por isso que fica antenado no canal, porque sempre que tiver alguma novidade eu dou dicas novas pra vocês, participe das lives que eu tô fazendo do jogo também, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tem meu Twitter, Face e Instagram e siga nas redes sociais, lá no Facebook é onde eu tô fazendo as lives de Battlelands Royale atualmente, conto com você participando lá e eu faço lives aqui no YouTube também de Subway Surfers de segunda a quinta-feira, beleza, galerinha? Bom, inscreva-se no canal se eu te ajudei de alguma maneira pra você acompanhar também e não perder mais nada, ativa o sininho ali pra receber notificações de vídeos novos, não se esquece de deixar seu joinha também se eu te ajudei de alguma maneira, compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas e agora sim, vou ficando por aqui, galera, um grande abração a todos e até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza F e fui! E aí Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto